Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. Eu me chamo Yuski Vinicius e antes de mais nada, eu quero pedir a você para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos a mais um vídeo! Ok, meus queridos, então, tudo bem com vocês? Certo? Então, neste vídeo eu venho falar com vocês sobre uma tecnologia do ramo das redes que tem tomado um grande espaço para os usuários convencionais, usuários domésticos, etc. Pois tal tecnologia antes era muito bem aproveitada em provedores de internet do ramo de antenas, que é aqueles provedores chamados aqui em região de provedores a rádio. Então, nós viemos falar sobre o wireless de 5 GHz. Esta nova geração da rede sem fio que hoje está aí em grande parte dos usuários. está fazendo aí um sucesso que eu nem esperava que tal tecnologia fosse tão bem aceita por todos nós. Bem, então, a grande questão que eu venho comentar hoje é sobre as aplicações dessa nova tecnologia. E o que nós precisamos para usufruir disso, acho que vocês que chegaram até aqui já sabem o que é necessário, não é? Mas eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, pois muitos não veem tanta necessidade nisso. Volto e meio vejo alguém indo até um vídeo dizendo Ah, esse tipo de rede é isso e aquilo, ah, esse tipo de rede não é tão interessante, porque a de 2.4 já era muito boa, etc e tal. Pois bem, então vamos ver quais são de verdade as aplicações desse tipo de rede, né? Bem, o intuito inicial para fazer esse tipo de rede é a velocidade e a estabilidade do sinal, a estabilidade do sinal, mesmo a certas distâncias. Ou melhor, vamos lá, nós temos aí um wireless 2.4 e um wireless 5 GHz no mesmo roteador. Então, este roteador que emana um sinal em 2.4 GHz e emana um sinal em 5 GHz, ele é um roteador dual-band, ok? Nós temos aí os modelos mais adquiridos, marca TP-Link, que são o C20, o C60, o C7 e o C9. Todos eles são dual-band, né? Geralmente ninguém fabrica aí um roteador para uso doméstico, que vai atuar só em 5 GHz. Geralmente eles fabricam um roteador que atua tanto no 2.4, pois é o padrão mais comum, e colocam os 5 GHz ali incorporado, não é? Para atender aquela outra demanda, aqueles aparelhos mais novos, ou então as seguintes necessidades. Então, vamos lá. Qual o verdadeiro ganho ao se utilizar a rede wireless de 5 GHz? Nós vamos ter uma maior estabilidade, até mesmo com um sinal mais fraco, ou seja, um sinal em 5 GHz, mesmo que dê ali 2 pontos, 3 pontos, ele terá uma velocidade maior, uma qualidade maior do que o sinal de 2.4 GHz com 4 pontos ou 5 pontos. Vale salientar que essa escala na qual estou marcando, ela vai de 1 ponto a 5 pontos. 1 de 1 ponto é o mínimo de sinal e o quinto ponto é o máximo de sinal. Outra característica relevante nesse tipo de rede é a velocidade que supera e muito o 2.4. Enquanto usuários domésticos, nós conseguimos aí conexões de muitas vezes até 80 Mbps real, ok? Então, 80 Mbps real seria o equivalente a 800 e poucos Mbps nominais, ok? Então, é quase uma conexão gigabit, só que no wireless. Então, tal coisa tanto beneficia aqueles que têm uma internet de alta velocidade em casa, como aqueles que têm algum servidor de arquivos na LAN e gostam de estar transferindo arquivos entre a rede wireless. E uma outra aplicação seria os drones. Hoje, a grande maioria dos drones só está saindo com a rede de 5 GHz, porque justamente, mesmo que o drone esteja muito distante do celular, ele ainda consegue se comunicar com uma estabilidade maior do que com a rede 2.4. Então, os drones de grandes marcas, eles utilizam apenas o sinal de 5 GHz. Nesse tipo de rede, nós também temos menos interferência, porque temos mais canais e um maior intervalo entre esses canais. E, claro, menos usuários. E o que nós precisamos para utilizar esse tipo de rede em nossas casas, é de um roteador dual-band. Recomendo já comprar esse roteador com portas LAN e 1 Gbps, como, por exemplo, o C7 ou o C9. E vamos precisar também de aparelhos compatíveis para se conectar a esse roteador. Claro, para o acesso básico, todo dispositivo é compatível, pois esses roteadores são dual-band, eles, então, atendem do aparelho mais básico ao aparelho mais sofisticado. Mas, para nos conectarmos com tudo, nós precisaríamos, ali, de ter um notebook com placa de rede wireless dual-band, porque nós precisaríamos, também, nos cantos que não têm os 5 GHz, nos conectar ao 2.4. E, quando estivéssemos, ali, em nossa casa, ou em um ambiente propício, nos conectaríamos à rede de 5 GHz. Então, notebook que capta o 2.4 e o 5 GHz, e que tem uma placa de qualidade, celular ainda é mais fácil de comprar com essa tecnologia. Já fiz, aí, um vídeo mostrando como comprar um aparelho com tal tecnologia. É só vocês acessarem o vídeo, que vocês verão quais são os aparelhos que contemplam a rede de 5 GHz. Posso citar, desde então, os modelos J7 Pro, toda a família Samsung Galaxy S, toda a família Samsung Galaxy Note, também, a partir do 2. Como eu já citei um deles, todas as versões Pro da linha J. Motorola, nós temos, aí, o Moto G6 Plus, o Z3 Play, o iPhone, geralmente, as versões Plus. Então, essa tecnologia é cada vez mais popular e cada vez mais utilizada. Então, pessoal, fica aí a dica para que vocês possam experimentar tal tecnologia. Realmente, vocês vão gostar muito e os investimentos aí estão cada vez mais em conta, ok? Quando tudo começou, tudo era bem mais caro e agora as coisas já estão chegando ali a um preço acessível para o consumidor final. Lógico. É isso? Então, até o próximo vídeo. Tchau.